Tá, irmãos. Que maravilha, né, queridos? Que bênção estarmos juntos na presença do nosso Deus e Pai. Opa! Tremedreira, hein, irmãos? É muito bom voltar a esta casa de oração, de manhã aqui estivemos, um tempo maravilhoso de culto, que nós pudemos prestar a Deus, ouvindo a palavra de Deus, buscando a presença de Deus, e agora Deus nos dá esta segunda oportunidade nesse dia, no dia de hoje, de retornarmos aqui. Estou vendo ali se a miopia não me atrapalha, e os meninos do Vito, a Letícia e o Levi, é isso mesmo? Estão aí, né? Bom vê-los, tá? Levi, Letícia também, estou vendo aqui, Baruque. Tem um Baruque aqui, tem o Paulo Baruque, a música que a gente cantou, mas tem um Baruque aí também com a família. É sempre bom ver essa família querida, que quis a providência um dia, nesse tempo de pandemia, eles procuravam uma igreja aqui no Guará, e a providência quis direcioná-los para aqui. O exe lançou eles para cá, e aqui eles vieram, dia de ceia. E eles chegaram e disseram, não é aqui que a gente vai ficar hoje mesmo, vamos participar da ceia aqui. Desde então tem sido uma bênção de quando em quando receber essa família querida e tantos outros irmãos e irmãs que estão entre nós nessa noite. Mas nós vamos à palavra de Deus, que está no Evangelho de Jesus Cristo, conforme João, capítulo 10, capítulo de número 10, versos de número 22 ao verso de número 30, escolhidos para a salvação, é o tema da nossa mensagem nessa noite. Essa é a quarta mensagem que nós pregamos neste capítulo, já fizemos a exposição do verso 1 ao verso 25, e hoje nós vamos para essa quarta mensagem, cujo tema da mensagem é escolhidos para a salvação. Com a sua Bíblia aberta, com toda atenção, diligência e fé, eu convido você a me acompanhar na leitura do texto que diz assim, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente? Respondeu-lhes Jesus, já vou-lo disse. E não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Escolhidos para a salvação. O cenário em que Jesus se encontra é um cenário oportuno para fazer pergunta e para receber respostas. É um cenário oportuno e para isso ele servia também, além de cultuar a Deus, para aprender. Obviamente que nem sempre o interesse das pessoas era um interesse louvável, legítimo. Sempre havia, ou na maioria dos casos, os registros dos evangelhos, algum tipo de interesse mais voltado por conta da religiosidade daqueles líderes, daquelas pessoas. Mas, inegavelmente, é um contexto e é um lugar oportuno tanto para perguntar quanto para aprender. A festa mencionada aqui que nós temos nesse texto, a festa da dedicação, Pelo que tudo indica, pelos registros das escrituras do Antigo Testamento, especialmente no Pentateuco, onde nós encontramos os registros sobre as festas que deviam ser consideradas, esta festa, em especial, não fazia parte do calendário judaico, enquanto prescrição de Moisés para ser observada. Entretanto, esta festa foi introduzida, no contexto judaico, por volta de mil, ou por volta de 164 a.C., por Judas Macabeu. Judas Macabeu. E por quê? Porque o propósito era trazer à mente do povo de Deus a importância do templo. A importância do templo. Tempo que foi construído para o culto que era devido a Deus. E a importância do templo, a partir da instituição dessa festa, a partir de Judas Macabeu, tinha a ver, por conta de um sujeito que dominou o povo de Deus, no período chamado período dos Macabeus. Você não encontra esse registro na escritura sagrada como nós temos, mas o livro apócrifo de Judas Macabeus, você vai encontrar os livros que dão conta desse período histórico. E não faz mal nenhum lê-los. Faz mal não ler. Se você tiver interesse, vale a pena ler. Mas um sujeito chamado Epifânio, ele invadiu o templo, ele matou, sacrificou porcos no templo e profanou o templo. Então, depois dessa mudança, Judas Macabeus, então, ele introduziu essa festa, festa da dedicação, festa que tinha a ver com a purificação do templo. Para que o povo jamais se esquecesse a importância daquele lugar. Eram sete dias de festa. Começava no dia 25 de dezembro, chamado Mês de Quisleu, e durava aí sete dias. Muita gente ia para aquele lugar para participar, portanto, dessa festa que tinha a ver com a purificação do templo. Então, era um lugar. E o Senhor Jesus estava ali. E era um lugar oportuno, então, para perguntar e para receber instrução. Para ter a mente aí instruída. E aí nós vemos, então, o pedido e a resposta. Dito essa informação histórica, você tem aí o pedido e a resposta. Quando Jesus, então, está passeando no templo, andando ali, observando. Ele que já tinha ido ali muitas vezes, porque, embora sendo ele Deus, o Filho de Deus encarnado, mas ele é homem, ele é judeu, e ele cumpre com todos os protocolos, com todos os ritos, ele comparece, ele está presente e, desta vez, desta feita, não foi diferente, ele estava lá. Mas o texto dá conta que Jesus passeava no templo. E, então, os judeus, e é muito interessante, no capítulo 9, diante do que já aconteceu, que nós já enfatizamos aqui da cura do cego de nascença, João intercalar o conceito, os fariseus e os judeus. Ora, falando dos fariseus, mostrando para uma ramificação mais específica, mais voltada para líderes, para aqueles que instruíam, escribas também, e os judeus. Como que ampliando essa ideia de gente que fazia parte do judaísmo, pessoas que tinham sua vida religiosa. E, então, aqui surge a pergunta, então. Quando o Senhor Jesus está passeando, os judeus o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Quando é que o Senhor vai falar francamente, vai abrir o jogo para a gente e dizer que o Senhor é aquele ou não é aquele que nós aguardamos? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Então, a pergunta versa sobre o seguinte ponto. Nós queremos saber se o Senhor é o Messias mesmo. Nós sabemos que a Escritura, que as profecias, as promessas, dão conta de que o herdeiro legítimo do trono de Davi virá, e nós estamos aguardando. Nessa nossa caminhada, nós temos guardado no nosso alforje essa verdade que diz respeito à esperança da vinda do Messias. E, diante de coisas que a gente escuta, de coisas que a gente vê, é o Senhor mesmo. E a resposta de Cristo, então, tem três partes. É importante a gente considerar para depois nós extrairmos verdades que comprovam a doutrina da eleição. Quais são as três partes? A primeira parte, que consta na resposta de Cristo, é que Cristo responde e diz assim, já vulo disse e não credes. Vocês estão mesmo querendo saber se eu sou o Cristo? Pois a questão é, eu já disse isso. Eu já falei para vocês. Não uma vez, nem duas vezes, mas muitas vezes o Evangelho de João dá conta desses elementos que vão surgindo o tempo todo na conversa de Jesus com essas pessoas. O que Jesus está falando é o seguinte, olha, o que eu já disse, o que eu já falei por meio do meu ensino, atesta que eu sou o Messias. Então, não é por desconhecimento, por ignorância. Vocês estão fazendo uma pergunta que ela não tem lógica. que ela não é cabível. E se eu não anotei hoje a referência errada, capítulo 8, versículo 24, a gente pode ver alguma coisa nesse sentido em que Jesus vai trabalhando isso. com outra linguagem, é óbvio, mas é uma linguagem que era familiar. Por quê? Porque é uma linguagem que constava na escritura do Antigo Testamento, sabe, Néder? Então, isso tem a ver com o que ele está respondendo. Olha o versículo 24. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se você ler, só para fazer um corte no Evangelho de João, de leitura, para você perceber esse negócio, já tenho dito ou já disse, no capítulo 6 em diante, você vai encontrar diversas vezes o Senhor Jesus indo nessa direção e pontuando isso. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. E essas verdades, portanto, eram verdades que atestavam, que apontavam nessa direção de que Cristo é o Messias. Então, foi dito muitas vezes, foi dito de modo farto. É interessante isso, porque se nós voltarmos para o Evangelho de Lucas, o capítulo 5, quando um paralítico vai ao Senhor Jesus e se você fizer a leitura do capítulo 5, versículo 22 a 26, num contexto em que o Senhor Jesus olha para o paralítico e diz assim, estão perdoados os teus pecados e alguém no coração diz assim, como que ele pode dizer um negócio desse? nessa passagem de Lucas, o Senhor Jesus faz a conciliação da autoridade da sua palavra do que ele diz e o que ele diz acontece. Tem autoridade, porque ele é o próprio Deus presente entre os homens. e o Senhor Jesus diz, olha, para que saibais que o filho do homem tem poder para perdoar pecados? Então, ele resolve mostrar o elemento de que ele é Messias por meio do sinal, ele então ordena o paralítico, levanta e anda. O que você tem ali e o que você está percebendo nessa fala do Senhor Jesus que vai nos levar para a segunda parte da resposta de Cristo, a conciliação da palavra de Cristo, palavra de autoridade, palavra procedente de Deus e dita pelo próprio Deus encarnado que tem poder para perdoar pecado e tem poder também para dizer para o paralítico levanta e anda. A conciliação dessas duas coisas, o ensino de Cristo e dos sinais, e esse conceito é mais presente em João, mas não deixa de estar presente os feitos enquanto os sinais nos outros evangelhos, eram verdades que constavam no Antigo Testamento que apontavam, que apontariam, que iriam como que autenticar que quando o Messias chegasse, as pessoas iriam identificá-lo por meio daquilo que estava sendo feito. Então, a conciliação disso. E aí, o Senhor Jesus, voltando para o capítulo 10, a segunda parte da resposta, a primeira ele disse, olha, já vos tenho dito, já vou lhe disse e não credes, eu disse sim, já foi falado sim. E ele, então, avança para esse outro aspecto da conciliação que eu estou falando com vocês, pensando em Lucas, pensando em João e no próprio milagre que aconteceu no capítulo 9, ele diz assim, as obras que eu faço em nome de meu pai testificam ao meu respeito. O milagre realizado, que, de certo modo, ainda está fresco na memória daquelas pessoas. Elas sabem, elas ouviram, e tem pessoas que não só ouviram, mas viram aquele que fora cego curado. Puderam perguntá-lo. Puderam perguntar os pais do rapaz. Comprovaram, então, o Senhor Jesus vem e diz, olha, eu já disse, e aí a segunda parte das respostas, o que eu faço também comprova que eu sou aquele que vocês aguardam. Já está presente. Já está no meio de vocês. Porque o milagre aponta para a natureza messiânica de Cristo. O milagre aponta para a natureza messiânica de Cristo. um texto apenas para olharmos isso, em Isaías 35. Vá comigo ao livro do profeta Isaías 35. Porque Isaías é, inclusive, chamado pelos teólogos de profeta messiânico. Não que os outros não tenham falado fartamente sobre essa verdade, mas Isaías recebe esse título de ser profeta messiânico. E quando nós olhamos para o capítulo de número 35, versículo 5 e 6, você vê exatamente isso. E muitos outros textos também dizem, Isaías, estou aqui selecionando este. Escutem, me acompanham na leitura, que diz assim, então, se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Em que contexto está sendo dito isso? No contexto da manifestação do Filho de Deus, do Messias. Tanto é assim, tanto é assim que em João, João, quando termina este evangelho no capítulo de número 20, ele vai até dizer no capítulo 20 o propósito porque ele escreveu esse evangelho. Quando ele vai dizer que os sinais têm esse propósito. Olha só que interessante isso. Como é que é importante a gente perceber isso para a gente avançar. O versículo 30 diz assim, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo. Percebam as obras. Para que creais que Jesus é o o Cristo, o Filho de Deus e para que crendo tenhais o quê? Vida em seu nome. Então a resposta de Cristo nós já falamos sobre dois aspectos da resposta. Uma é que ele diz olha, eu já falei com vocês. Segundo, as obras que eu faço testificam, vão nessa mesma direção, comprovam que eu sou o Messias. Os sinais então foram contemplados. Eles têm ciência daquilo. Agora voltando para a terceira parte porque dentro da resposta do Senhor Jesus ele vai dizer o porquê daquela turma não crer. Não é por falta de informação, informação que são informações que são dirigidas ao ouvido e informações que são dirigidas aos olhos. Eu falei e eu fiz. Então dois sentidos foram alcançados, os ouvidos e os olhos. E aí Jesus vai apresentar a razão da incredulidade persistente. por que que vocês são incrédulos? Por que que vocês não creem? É o terceiro aspecto da resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus, já vou lhe disse e não credes. As obras que eu faço em nome do meu pai testificam o meu respeito. Mas vós não credes. Mas vós não credes não é porque não ouviram, não é porque não ouviram, é porque não sois das minhas ovelhas. vocês não se renderam, vocês não me acolheram, vocês não se dobraram, vocês não se curvaram, por uma razão, vocês não fazem parte do meu rebanho. É por isso que vocês insistem, é por isso que vocês se mantêm arredios, hostis, já pegaram pedras para me apedrejar algumas vezes, estão fazendo perguntas, mas têm as respostas, porque tem gente que faz a pergunta, mas já tem a resposta. E a razão, portanto, de que vocês se mantêm empedernidos, com coração duro, é porque vocês não são das minhas ovelhas. Talvez você já disse, se você não disse, você já ouviu alguém dizer, ah, pastor, nos dias de Jesus, havia tantos milagres, os apóstolos também, se houvesse mais milagres nos nossos dias, certamente as pessoas haveriam de se converter, a nave do tempo principal da IPG2 estaria pequeno, e talvez a IPG2 teria que ter uns cinco cultos durante o domingo. Não. Não. Não negamos que os milagres realizados pelo Senhor Jesus tinham esse caráter também de gerar fé no coração de pessoas, mas não de todas as pessoas. Teve gente que viu coisas extraordinárias. teve pessoas que estavam lá em Betânia, que viram o funeral de Lázaro, que ficaram ali com aquelas irmãs durante os quatro dias, um pouco mais de quatro dias, quatro dias só de sepultamento de Lázaro, quando Jesus efetivamente chegou em Betânia, essas pessoas sabiam. E se você ler o capítulo de número 11, 12, você vai perceber que elas continuaram do mesmo jeito. Quer milagre mais estupido da ressurreição de alguém que foi sepultado que permaneceu no túmulo quatro dias? Por que não se converter? Por falta de sinais? Não! Por que não tinha conhecimento do milagre? Não! Por que não foram escolhidas por Deus antes da fundação do mundo? Por que não foram amadas por Deus? Por que não foram selecionadas por Deus para que no tempo e na história pudessem responder ao chamado do evangelho de Jesus Cristo? Eu sei que para alguns de nós é duro ouvir isso. Parece que é duro. Mas se você olhar pelo prisma correto, você vai perceber que há doçura. Que há graciosidade no fato de que conquanto alguns não sejam escolhidos, você foi escolhido. Eu fui escolhido. Não por mérito, não porque eu era melhor, não porque eu tinha uma vida que trouxesse alegria para o nome de Deus. Não, não trazia glória para o nome de Deus. A minha vida, irmãos, era uma porcaria. Era uma vida de trevas, de pecados. Então, você não deve olhar pelo lado inverso, você deve olhar pelo prisma correto, pelo fato de que houve manifestação de misericórdia da parte de Deus, no fato de que Deus te escolheu e você ouviu e você nem precisou dos sinais, dos milagres estupendos para que pudesse crer. Você ouviu o evangelho e Deus gerou fé no seu coração e você respondeu. Então, não é por causa de escassez de milagres. Ah, eu sei que tem umas religiões aí, umas seitas aí que andam falando que lá estão acontecendo milagres. Estão lotados lá. e eu nem nego que talvez exista historicidade de milagres. Ah, não, eu, sinceramente, eu não nego que talvez haja historicidade de milagres. Eu não vou explicar isso para você agora. Diz a Bíblia, diz o Senhor Jesus, no Sermão da montanha, que naquele grande dia, os falsos profetas chegarão para ele, mas no teu nome fizemos isso. Havia historicidade de coisas que aconteceram mesmo. Aí o Senhor Jesus diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pode até ter acontecido coisas por meio da instrumentalidade de vocês, na vida de pessoas, mas vocês nunca foram dos meus. Então, tem instituições aí que estão abarrotadas de gente, por razões não do evangelho. Não são. As razões não são. não estão atreladas ao evangelho. São razões egoístas do próprio indivíduo que vai lá, querendo barganhar com Deus algumas coisas, buscando enriquecimento, buscando a benção pelo caminho mais rápido, eu dou x, Deus me dá y, mas lá não tem sinais do evangelho, não tem, não tem. são falsos profetas enganando a multidão. Mas vamos às quatro verdades desse texto que comprovam a eleição, escolhidos para a salvação. Porque a partir disso o Senhor Jesus avança para o versículo de número 27, de 28 até o 29, quando ele diz assim no 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A primeira verdade que atesta a doutrina da eleição nesse texto, e aqui nós podemos dizer que estão aquele conjunto de verdades que nós professamos. Eleição, expiação particular, ou limitada como alguns escrevem na literatura e etc e tal. perseverança dos santos. Mas vamos caminhar dentro desse ensino de Jesus Cristo conforme a didática do Senhor Jesus Cristo. A primeira verdade é que as ovelhas ouvem a voz do pastor e essa é uma verdade que comprova a eleição porque ele está fazendo um contraste. Ele já disse para algumas pessoas vós não crer porque não sois das minhas ovelhas e aqui já está o pressuposto de que existem pessoas que hão de então que pertencem ao Senhor Jesus que é um elemento maravilhoso bíblico que comprova a doutrina da eleição elas ouvem a voz do maravilhoso pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e você vê o que nós já vimos em domingos passados ou no domingo passado essa ideia da propriedade quando o Senhor Jesus diz as minhas ovelhas ouvem a minha voz e aqui nós precisamos tratar de dois aspectos dois tipos do chamado que acontecem por meio do evangelho o primeiro é o chamado externo também conhecido como chamado geral o chamado externo e o chamado geral é aquele chamado que alcança os ouvidos de todos indistintamente o exemplo no contexto anterior que nós já falamos de pessoas que já ouviram o Senhor Jesus Cristo é uma demonstração disso chamado externo em em que a mensagem do evangelho é endereçada a todos que alcançam os ouvidos de todos que todos são notificados mas o segundo aspecto o segundo tipo de chamado é o chamado interno o chamado particular aquele chamado em que Deus persuade a pessoa e no que diz respeito as ovelhas que são de Cristo esse chamado portanto particular alcança não só os ouvidos mas alcança a sede da existência isto é alcança o coração onde a coisa precisa ser mudada onde é preciso acontecer a alteração onde é preciso acontecer o transplante que ninguém mais pode fazer só Deus pode fazer tirando o coração de pedra e dando o coração de carne portanto é importante que se entenda isso quando o Senhor Jesus diz que as ovelhas ouvem a sua voz as ovelhas dele está nesta verdade o elemento do chamado particular do chamado interno desse chamado irresistível de que quando o Senhor Jesus chama as suas ovelhas efetivamente elas ouvem elas levantam a cabeça e elas caminham em direção ao Senhor Jesus Cristo foi assim com você foi assim comigo num tempo em que nós estávamos andando noutra direção irmãos minhas irmãs nós estávamos andando em outra direção rumo a perdição mas por que fazíamos parte porque fazemos parte do rebanho de Cristo Cristo nos chamou e quando nos chamou nós ouvimos e nós que estávamos perdidos como ovelhas desgarradas sem saber para onde ir e indo para a perdição escutamos a voz do bom pastor demos meia volta e voltamos a presença dele comparecemos perante ele para experimentarmos o seu precioso cuidado e o seu pastoreio isso é maravilhoso vejam um exemplo maravilhoso disso que acontece em atos dos apóstolos só você passar algumas páginas no capítulo 16 versículo de número 13 e 14 o texto que fala da conversão de Lídia diz o texto essa passagem de atos dos apóstolos que Paulo foi para um lugar que parecia ser um lugar propício para oração e ali tinha algumas mulheres trabalhando e diz o texto no versículo 13 então assim no sábado saímos da cidade para junto do rio onde nos pareceu haver um lugar de oração e assentando nos falamos preste atenção no plural falamos as mulheres que para ali tinham concorrido Paulo Paulo não fez segregação vou falar para uma pessoa não ele falou as mulheres que ali estavam mas vejam só que no meio da multidão diz assim certa mulher chamada Lídia vendedora de púrpura temente a Deus nos escutava o Senhor o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas as coisas que Paulo dizia chamado interno as mulheres que ali estavam escutaram a mesma mensagem apenas uma mulher foi agraciada com esse agir de Deus em fazer com que ela compreendesse com que ela tivesse condição de responder o que estava escutando por meio do apóstolo então esta é a primeira verdade que comprova a eleição as ovelhas ouvem a voz do pastor e talvez você que já está aqui já há algum tempo talvez você pergunte mas pastor como é que eu faço para saber se eu sou ovelha dele é quando você responde é quando você escuta escuta com atenção escuta com o coração afeiçoado escuta com alegria não escuta com descaso quem escuta com descaso quem menospreza ainda que talvez seja ovelha de Cristo mas que ainda não foi alcançada pelo evangelho mas é um sinal de que ainda está perdido e eu pergunto você é ovelha de Cristo você tem ouvido escutado a voz desse pastor amoroso que nos chama que nos convoca para que compareçamos a sua presença para estarmos com ele caminharmos com ele e recebermos dele o seu pastoreio em segundo lugar a segunda verdade comprova a nossa eleição as ovelhas são conhecidas pelo pastor não só as ovelhas ouvem a voz do pastor mas o pastor conhece as ovelhas Cristo já havia falado disso de que o pastor conhece as ovelhas neste capítulo falou no versículo 3 versículo 4 versículo de número 14 ele já tinha falado disso e o conhecimento aqui o conhecimento do Senhor Jesus aqui mostra a clara distinção que Cristo faz de quem é dele com quem não é dele você pode com seus traços de religiosidade que para os nossos olhos até parece apontar algum tipo de piedade tapear-nos tapear o conselho da igreja você pode ir a reunião do conselho desejando ser membro dessa igreja e fazer com que fiquemos impressionados com você com a sua fala com as coisas bonitas que você profere que deixa os nossos ouvidos maravilhados mas só o Senhor Jesus conhece efetivamente as suas ovelhas as suas ovelhas o apóstolo Paulo escrevendo a sua segunda carta a Timóteo no capítulo de número 2 versículo 19 ele diz o seguinte o Senhor conhece os que lhe pertence o Senhor Jesus conhece as suas ovelhas ele sabe o nome delas ele sabe onde elas andam ele sabe o que elas fazem ele sabe o que elas andam comendo o que elas andam bebendo tem gente bebendo muita coca cola tempo de pandemia cuidado ele conhece as suas ovelhas esta é uma verdade portanto que está no radar exclusivo do Senhor Jesus ele conhece as suas ovelhas o que acontece é que para muitos o conhecimento do Senhor Jesus conhecimento eletivo tem a ver com o pré-conhecimento está relacionado ao pré-conhecimento que é chamado de pré-ciência não é porque ele tem a pré-ciência do tipo a pessoa está dizendo o seguinte Cristo viu quem iria crer e Cristo viu quem não iria crer e é por isso que ele escolheu fulano e não beltrano porque ao olhar para ambos ele falou não essa vai responder o evangelho essa aqui não vai responder o evangelho e aí por conta disso ele escolheu esta e não aquela não, não é nada disso ele conhece porque elas foram escolhidas pelo pai antes da fundação do mundo cada uma delas quem crê só crê porque foi escolhido antes da fundação do mundo escutem o que diz o apóstolo Paulo ou o doutor Lucas em atos dos apóstolos capítulo 13 versículo de número 48 ele diz assim os gentios ouvindo isto regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram grife isso na sua Bíblia e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna não mais e nem menos as ovelhas que são conhecidas pelo Senhor e que respondem ao evangelho ao chamado do Senhor o chamado interno que nós já falamos elas hão de crer porque Deus haverá de gerar fé no coração delas então duas verdades nós já vimos aqui nesse texto as ovelhas ouvem a voz do Senhor a segunda o Senhor conhece as suas ovelhas e a terceira as ovelhas seguem o pastor diz aí e elas me seguem não é só escutar a mensagem intelectualmente assimilar e achar aquilo bonito e deleitoso bem arranjado poético alguma coisa do tipo não isso provoca uma reação isso leva as ovelhas para uma diligência de ação de dinâmica da vida em que é preciso responder e mais do que responder é preciso seguir ao Senhor mas para que essas ovelhas sigam ao Senhor é imprescindível que elas ouçam a voz do pastor e a partir disso então aconteça algumas coisas na vida delas primeiro a regeneração elas ouvem a voz do pastor elas são conhecidas pelo pastor e elas seguem o pastor porque elas são regeneradas porque elas estavam mortas nos seus delitos e pecados elas não tinham condição de em si mesmas responder elas não tinham desejo de responder e nem podiam responder porque estavam mortas mas o Senhor por meio do seu Espírito gracioso Espírito de vida atuou no coração e suplantou a morte dando vida em Cristo Jesus e uma vez que isso acontece Deus habilita então essas ovelhas aqui elas manifestam fé no Senhor Jesus e na mensagem do Evangelho regeneradas nova vida com nova vida é possível responder com fé é possível responder se arrependendo dos pecados é possível se arrepender se convertendo dos seus maus caminhos e mais do que isso elas respondem obedientemente porque irmãos esse é um ponto que a gente não pode deixar de enfatizar a ovelha de Cristo que nasceu de novo que revela fé no Senhor Jesus que dá fruto que demonstra fruto de arrependimento é uma ovelha que se torna na linguagem do Evangelho discípula de Cristo ou discípulo de Cristo eu quero te dizer que se você é uma pessoa que tem acúmulo de informação sobre o Evangelho mas não obedece o Senhor Jesus você não é discípulo de Cristo a verdade é essa porque os discípulos não apenas verbalizam que creem não apenas mostra algumas algumas evidências de que para os nossos olhos nos levam a concluir que houve arrependimento os discípulos de Cristo seguem o Senhor Jesus caminho nas pegadas do Senhor Jesus vivem conforme o Senhor Jesus requer então o seguir aqui tem implicação nesse aspecto de ser discípulo de Cristo de se tornar discípulo de Cristo de obedecer ao Senhor Jesus Cristo porque o verdadeiro discípulo não apenas crê não apenas diz que se arrependeu mas comprova isso por meio da obediência do modo como se lida com a palavra de Deus como se recebe a palavra de Deus volte aí ao capítulo 8 versículo 28 a 31 capítulo 8 28 a 31 diz assim disse-lhes pois Jesus quando levantar diz o filho do homem então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo mas falo como o pai me ensinou e aquele que me enviou está comigo não me deixou só porque eu faço sempre o que lhe agrada ditas estas coisas muitos creram nele maravilha mas o Senhor Jesus então diz disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele se vós permaneceres na minha palavra sois verdadeiramente meus discípulos o Senhor o Senhor Jesus não está dizendo olha no século 21 se você permanecer em todo conjunto da teologia reformada em todo arcabouço aquilo que os reformadores disseram se vocês se gabarem disso batendo o peito falando nós somos diferentes mesmo no contexto religioso brasileiro nós somos o supra sumo da boa teologia da sã doutrina o Senhor fala não isso é bom necessário isso ajuda você explicar porque você crê assim e não daquele jeito mas eu quero saber se você permanece na minha palavra eu quero saber se você como meu discípulo que respondeu ao chamado que se diz ser minha ovelha que está no meio do rebanho e que se vive de modo semelhante às ovelhas eu quero saber se você me segue mesmo e me seguir tem a ver com o comprometimento que você tem com a minha palavra é isso que comprova se você é discípulo e é ovelha de Cristo em quarto lugar as ovelhas são contempladas com a vida eterna o Senhor Jesus diz assim a essas ovelhas que ouve a voz dele que ele conhece que elas que seguem a ele ele diz assim eu lhes dou a vida eterna eu lhes dou a vida eterna a vida eterna para as ovelhas é um presente maravilhoso é uma dádiva sem igual concedida às ovelhas do Senhor Jesus Cristo de modo exclusivo de modo ímpar que arranca que arranca nos da perdição que tira nos da condição de mortos espirituais e nos da vida que tira nos da condição de escravidão do pecado e nos da liberdade que tira nos da escravidão e do domínio do diabo e nos transporta para o reino do filho do seu amor e nós passamos a governar com Cristo nós temos vida aqueles que estão em Cristo receberam vida e vida eterna em Jesus Cristo agora para que o Senhor Jesus nos desse vida ele teve que entregar a sua vida sua morte a princípio foi destinada a satisfazer a lei de Deus a morte de Cristo a priori não foi pensando exclusivamente em você é isso também mas isso é a segunda parte a morte de Cristo na cruz para que ele pudesse conceder vida eterna às suas ovelhas tem a ver com a reivindicação de Deus da justa ira de Deus da santa lei de Deus que diz que o infrator tem que ser punido e Cristo então assumiu o nosso lugar e quando ele foi para a cruz ele foi para satisfazer a lei de Deus para aplacar a ira de Deus mas tendo assim procedido contemplava-nos também a sua morte portanto foi também para que pudesse conquistar vida para aqueles que estavam mortos e somente as ovelhas de Cristo recebem essa vida eterna irmãos só as ovelhas de Cristo recebem essa vida eterna e só as ovelhas de Cristo gozam desta segurança maravilhosa essa segurança na qual ou da qual o Senhor Jesus Cristo enfatiza nesses versos de número 28 e 29 só é experimentada por aqueles que responderam o Evangelho e que estão comprometidos com Deus que estão nesse processo de crescimento de crescerem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo e quando escutam essa verdade se deleitam se maravilham com ela as ovelhas tem a garantia de que a jornada será segura três expressões comprovam isso e eu caminho para finalizar com você ele diz eu lhes dou a vida eterna e a primeira expressão jamais perecerão jamais perecerão jamais hão de ficar no meio do caminho jamais hão de sucumbir jamais 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 é uma verdade como esta irmãos para um coração como o meu que ainda tem resquícios do pecado que me leva a colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz sossegado que se partir para estar com meu Deus durante o sono eu estarei com ele se for durante a caminhada do dia eu estarei com ele porque ele me prometeu jamais jamais perecerão guardados toda a vida por toda a existência que começa aqui e que avança para os portões da eternidade em segundo lugar ninguém pode arrebatá-las ninguém pode arrebatá-las não há investida de satanás com seus demônios não há investida de instituições de homens maus e malignos não há ninguém ninguém é ninguém mesmo apresentava o evangelho para uma senhora uma vez e ela acompanhava a exposição do evangelho passo a passo é isso é aquilo tal, tal, tal e quando eu finalizei como que uau missão cumprida agora é colher o fruto ela então demonstrou que havia compreendido intelectualmente e ela disse ela disse eu tenho um centro um terreiro de macumba e eu não posso tomar essa decisão porque os espíritos não permitirão não entendeu entendeu intelectualmente mas não compreendeu quem é que estava chamando quem é que estava fazendo a promessa ela ficou impedida de experimentar isso porque na cabeça dela satanás e os seus demônios espíritos eram fortes o suficiente para destruí-la para arrancá-la de Cristo e para atormentá-la não é o contrário se você adentra ao abrigo do reino de Deus você está protegido o maligno não pode mais te tocar deixa eu te dizer se você ainda não passou por essa experiência de salvação adentro é o abrigo do reino de Deus e você estará seguro protegido você não precisará mais viver sob o tormento nem da culpa nem daquilo que possa te causar mal nessa terra porque você estará nas mãos do Senhor Jesus Cristo nós estamos falando daquele de quem nós ouvimos hoje pela manhã que disse toda autoridade me foi dada no céu e na terra em cima e embaixo ele tem autoridade ele governa ele protege ele guarda aqueles que respondem ao seu chamado ninguém e se alguém talvez diga ah mas será que Jesus só o Senhor Jesus o Deus encarnado é suficiente ele avança e diz aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar e ele finaliza eu e o Pai somos um nós estamos na mão de Jesus e estamos na mão do Pai de Jesus e o Pai do Senhor Jesus é aquele que criou tudo do nada o Pai do Senhor Jesus é aquele que abriu o mar vermelho o Pai do Senhor Jesus é aquele que mandou o pão dos anjos para alimentar o povo por 40 anos o Pai do Senhor Jesus é aquele que as vestes do povo que adentrou a terra prometida e as sandálias não envelheceram o Pai do Senhor Jesus é aquele que fez jorrar a água da rocha o Pai do Senhor Jesus é aquele que nos amou com amor eterno e com benignidade nos atraiu nós estamos na mão do Senhor Jesus que se entregou por nós e estamos nas mãos do Pai do Senhor Jesus que por sua vez é o nosso Pai nós estamos protegidos e guardados no Senhor bendito seja o nosso Deus e Pai escolhidos por Deus para a salvação os escolhidos por Deus para a salvação escutam a voz do pastor você está ouvindo a voz do Senhor Jesus nessa noite ovelha do Senhor Jesus escuta a voz dele reconhece a voz dele porque a voz dele é uma voz inconfundível ovelha do Senhor Jesus é conhecida pelo Senhor Jesus aqueles que são escolhidos para a salvação além de ouvirem além de serem conhecidos respondem seguem o Senhor Jesus recebem vida e estão definitivamente protegidos para todo o sempre eu quero convidar o presbítero Carlos para orar com você quem sabe seja essa noite da sua da sua decisão depois que o Carlos orar eu quero pedir o nosso pastor missionário Chico para empetar a bênção e depois o Carlos tem um convite para te fazer um comunicado sobre as nossas atividades ou a nossa atividade semanal de modo mais particular quarta-feira queira ficar em pé vamos orar meu Deus querido amado nós queremos agradecer o Senhor pelo evangelho de João por esses versículos tão claros passeando aí por esse é o nosso domingo de eleição Deus quem disse que nesse domingo em Brasília não teria eleição eis que o Senhor pensou essa passagem colocou no coração do teu pastor para através dessa pregação quem sabe está trazendo os teus dizendo os números basta um voto é o do Senhor dizendo é meu é minha e está eleito está salvo até o final jamais perecerão faz isso hoje pai com aqueles que duvidavam ou com os duvidosos não deixa inimigo ou o próprio coração ter uma voz que jamais vai ser mais forte do que a tua o dia em que inimigo o mundo o pecado ousar dizer é meu a voz deles vão de sumir diante da sua dizendo então tira da minha mão porque essa mão forte como ouvimos aqui é a sua e a do pai nunca vi nada com mais poder do que a tua mão estamos seguros estamos salvos e sem dúvida nenhuma a família cresceu hoje aqui que os que ouviram o bom convite entenderam a mensagem que se agremiem nessa família para se sentir em casa cuidados pelo Senhor essa é a nossa oração sincera em nome do Senhor Jesus amém amém